Fala galera, dessa vez aqui pessoal, trazendo pra vocês mais um vídeo pessoal. Bom galera, hoje eu pensei em trazer um novo jogo pra vocês galera. Então, espero que vocês gostem desse vídeo. Bora tentar bater a meta de 15 mil likes pessoal. Então, bora pro vídeo. Eita peca, o que que é isso? Headshot. Eu quero cortar o... Peguei dinheiro. Deus! Pode vir. Caraca, a gente pega um helicóptero. Pra poder sair. Pode vir. C horas. C. C. Olha o Alessi. Nossa, ele vem do chão. Aí quando vem o carro, vai lá e atropela ele. Tá de boa. Ai, meu... Ah! Galera, deu um pequeno probleminha aqui. E eu tô cercado agora. Caraca, o que eu faço? Eu tô com pouca vida. Vou esperar a júlia aqui. Matei. Ai. Bora comprar. Galera, agora eu tenho uma metralhadora. Eita, que zumbi é esse? Meu Deus. Ai. Ai. As vezes eu tenho que usar isso aqui pra não gastar bala. Tá aqui em cima. Caraca. Eita. Eita. Galera. Galera, eu não sei se vou' sobreviver. Assim, mãe. Vai. Tirei. Tirei. Duve ou eu глаза ele. Ai um pequeno. Ai peguei. Não quero uma boa ideia que eu trago aqui agora. Vou colocar quando precisar. Vai, agora só... Dá pra cá dali, vai, vai, vai. Caraca, mano! Nossa, é um apocalipse isso aqui, cara. Não, tem esse bala! Não posso gastar isso aqui, né? Se eu gostar, vou estar sem bala na próxima fase. Caraca, eu preciso com 50 de vida. Ai, sai daqui! 20 de vida! Isso faltava 8 metros. Trates. Droga! Agora eu vou escutar o outro metro. O que é isso? Caraca, mano, 40 metros. Caraca, jogos com 98 metros. Meu Deus, sem medo, sem medo, sem medo. Voltando, velho. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá.